Me afasto de vez Não sabe o que faz, é doida demais Vive-se dividindo Vai com qualquer um Se dá sem amor e me deixa esquecido Não vou encontrar amor mais lugar que o seu Sempre me enganando, sempre me trocando E eu parece que gosto de ser enganado e sofrer Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você Me afasto de vez, se não me quer mais Em sua vida Não há mais espaço pra mim em seus braços Oído Não sabe o que faz, é doida demais Vive-se dividindo Vai com qualquer um Se dá sem amor e me deixa esquecido Não vou encontrar amor mais lugar que o seu Sempre me enganando, sempre me trocando E eu Parece que gosto de ser enganado e sofrer Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você Não vou encontrar amor mais lugar que o seu Não vou encontrar amor mais lugar que o seu Sempre me enganando, sempre me trocando E eu Parece que gosto de ser enganado e sofrer Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você Mas é que eu não posso rasgar o meu peito e tirar você Obrigado.